Só que antes da participação da Tai Tsunami, o que tem aí o Tai? Nós já vamos para mais atualização desse caso que está no nosso portal A10+. Gostaria de pedir para os meninos a espelhar aqui o tablet, que é realmente o que o hospital falou. Agora é certeza, o hospital abre protocolo de morte cefálica. Isso, ela ainda não veio a óbito, como tem algumas pessoas falando aqui no WhatsApp, mas o hospital abriu o protocolo. Ah, minha amiga, protocolo de morte cefálica, aí é o seguinte, não tem médico nenhum no mundo, entendeu? Abriu um protocolo de morte cefálica, é uma criança de quantos anos, é a de 7 anos, é? Isso. É a de 7 anos. Aí, minha filha, aí é o seguinte, não tem médico nenhum no mundo, só Jesus, né? O médico dos médicos, rei dos reis, o misericordioso e milagroso, só a mão de Jesus. Se Jesus botar a mão, aí, minha amiga, sai da câmera pulando. Mas aí, ó, já agrava, porque aí temos o quê? Temos já uma morte, né? E aí, se identifica como um homicídio doloso, um homicídio doloso. Não, você pode ter estudado direito até na China, mas aí já se qualifica um homicídio doloso, porque tem um dolo eventual no qual uma pessoa colocou a vida da outra em risco, assumindo esse risco, tendo em vista que é um veneno para uma criança de 7 anos que tem um organismo totalmente mais fraco do que um ser humano já grande. Tem um agravante, hein? É, então já tem um agravante aí, seríssimo, né? Com um homicídio doloso, assumindo um dolo eventual com relação ao envenenamento. Aí já temos aí, ó, ó, hein? Hum? Hein? Ó, agora vamos para o sofrimento da mãe. Não, vocês estão vendo só a mulher lá, né? Ou estão vendo a situação das crianças, que é precária. Agora, e a dor da mãe, né? A dor da mãe, a dor do pai, a dor da família. Alguém está pensando nisso? Na dor da mãe, na dor do pai, o sofrimento da mãe uma hora dessa, como é que ela não está... Maria, 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 providencia agora. Agora. Eu quero a mãe, a mãe das crianças. Você está me entendendo? Maria, por favor. Por favor, eu preciso da sua ajuda. Eu quero a mãe das crianças aqui na Antena 10. Mande pegar. Mande pegar. Traga a mãe das crianças para cá. Mande pegar de Uber de 99, sei lá do que for aí. O nosso patrocinador, que é o qual é? Tô aí, passageiro. Tô aí, passageiro. Uso Tô aí, passageiro. Mande pegar. Eu pago aqui. Pode deixar que eu pago. Eu recebi uma granazinha aqui do meu 10 terceiro, que caiu ontem. Caiu 500 contos. Estou cheio do dinheiro aqui. 500 reais. Maria, mande agora, por favor. Eu quero agora a mãe das crianças aqui na Antena 10. Eu vou fazer barulho. Eu vou fazer inferno. Eu vou fazer isso aqui tremer. Um monte de castelo vai tremer. Vai tremer. Vai tremer. Isso é uma sacanagem da grande, hein? Chama a mãe das crianças. Você, mãe das crianças aí, entra em contato agora. Maria, qual o telefone que eu boto, hein? Maria? Tem algum número aí? É o número da Taitsunami, né? Pode ser? Taitsunami, o número aí, por favor. Manda o número aí, por favor. Manda o número aí, por favor. Bota na tela. 3, 2, 1, 7, 29, 10. Mande mensagem aí pelo WhatsApp para a Taitsunami. Taitsunami, presta atenção aí, por favor, tá bom? Te agradeço. Eu quero a família aqui. Eu quero a mãe da criança aqui. Porque se a gente não fizer alarde, o negócio não vai para frente. Vamos fazer barulho, hein? Olha, a morte, protocolo de morte cefárica. Quando declara isso aí, não tem mais jeito, gente. Lamento muito. Eu não estou sendo pessimista. Eu estou sendo mesmo verdadeiro. Não estou querendo usar aqui do pessimismo. Mas aí está um negócio complicado.